Bem, a gente tem muito a lamentar com essa questão, a questão racial, que é um problema que precisa ser discutido e enfrentado. É mais um problema onde as soluções da direita e da esquerda são relativamente diferentes, mas o problema é um só e é de todo mundo. A questão, ontem, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, uma data especial, uma data para a gente lembrar das coisas que estão dando errado, mas também para comemorar tudo que está dando certo. A gente está progredindo em todas essas áreas. Em relação à liberdade religiosa, é interessante porque a gente tem um país que o Estado é laico. O que é Estado laico? É o Estado que lida bem com todas as religiões. É diferente do Estado laicista, o laicismo francês, que exclui a religião do espaço público. Não é o caso do Brasil. As pessoas, às vezes, não sabem a diferença. No Estado laico, o Estado lida com todas as religiões, respeita as religiões, respeita o ateísmo e conversa e aproveita toda essa energia para o bem. Então, quando a gente tem aí uma tragédia, seja causada pela natureza ou pela irresponsabilidade humana, são os religiosos das mais diferentes matizes que mais se movimentam para mandar água, para mandar mantimento. Então, o Estado não deve desprezar isso. O que ele não pode é privilegiar uma religião. E eu fico extremamente ofendido, como cristão que sou, de assistir, eu sou cristão evangélico, sou protestante, de assistir essa falta de respeito com a religiosidade alheia. Às vezes, o evangélico é vítima disso. Às vezes, o católico. Às vezes, o muçulmano. Mas, hoje, no país, quem mais sofre isso é o pessoal da Umbanda e do Candomblé. E a gente... Eu estou feliz de ter... No Rio de Janeiro, nós tivemos a prisão de um pastor evangélico que, não cumprindo o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala para a gente buscar a paz, para a gente amar o próximo, para a gente não fazer com o próximo que não gostaria que fizesse conosco, a gente teve a prisão. Está preso, hoje, no Rio de Janeiro, um pastor que mandou as suas ovelhas invadirem o espaço, um espaço de Umbanda e Candomblé. E também desrespeitou os judeus. Ele ataca todo mundo. Ataca, inclusive, os evangélicos que não são do grupo dele. E ele está preso. E eu quero dizer o seguinte, passar essa notícia aí, seja o professor de direito, seja o desembargador avisando, se alguém for pego ali na Praça dos Orixás, depredando, vandalizando, é crime, é caso de polícia, é caso de cadeia.